Olá pessoal do meu canal no youtube, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar para vocês como se faz purê de abóbora, mas antes roda a vinheta, esse é o quadro gourmet Essa é a abóbora, tá? Vou cortar para vocês, peraí, já peguei a minha tábua, agora vou botar aqui a tábua e vou cortar Primeiro você tem que tirar o plástico da abóbora, né? Que ela tem plástico, aí você tem que tirar Vamos desencapar a abóbora, que a abóbora tá encapada, deixa aqui no lixo, aí vou cortar Aí você pega uma faca grande, aí se corta Você pega o copo, aí você pega uma colher, aí você tira uma semente, vou tirar para vocês verem aqui Põe aqui no copo Aí você tem que repetir Aí você corta em volta, que nem você faz com o bolo, corta no meio Você corta, volta que tá tudo certo Para tirar a semente Eu vou tirar para vocês verem, tá? Daqui a pouco eu volto Pessoal, eu resolvi cortar a abóbora no meio, porque é mais fácil para tirar as sementes Aí você pega a colher aqui Como é que é? A colher aqui Aí você fica tirando as sementes Tá? Vou tirar toda a semente que já mostro para vocês Tirei a semente, ó Vou pegar um pouco para me comer Vou pegar um pouco para me plantar Olha que linda a semente Dá para plantar, né? A semente de abóbora E agora, vou cortar essas bonitas Das abóboras, lindas, né? Vocês, ó Adoro Vamos cortar elas Vou cortar elas E vou, deixa eu cortar depois eu mostro para vocês Espera aí Olha, cortei tudo Agora, vou pegar uma panela com água E Cozinhar a abóbora para fazer o purê, tá? Vou mostrar para vocês Espera aí Peguei a panela Agora, vou colocar água na panela Para cozinhar a abóbora Vou ligar a água Na panela Porque a panela está aqui E vou tacando Até cima Coloquei no fogo Agora é só deixar cozinhar Para fazer purê de batata Botei no fogo E agora é só deixar cozinhar a abóbora Para fazer purê de abóbora Quando eu tiver cozido Eu volto com vocês Pessoal, já termina de cozinhar Abóbora Para fazer purê de abóbora Já desliguei o fogo Agora vou montar para vocês, tá? Pessoal, já botei a abóbora no bolo Agora é só deixar esfriar um pouquinho Para a gente amassar e fazer o purê, tá? E aí, pessoal Vou cortar agora a abóbora, tá? Pessoal, estou aqui cortando Olha quanto já saiu já A casca A casca sai fácil e rápido Vamos cortar um monte para vocês Verem aqui no canal Olha, pessoal Já cortei aqui Saiu tudo rapidinho Agora vamos amassar a abóbora Para a gente fazer o purê Eu peguei um bowl Aqui Para a gente amassar o purê Aí vou jogar a abóbora nesse bowl Joguei Agora vou amassar com o garfo Vou pegar um garfo aqui E já já mostro para vocês amassado, tá? Vou amassar aqui Já amassei aqui, pessoal Já está pronto a nossa coisa É só colocar no recipiente Espera aí que eu vou pegar Onde que eu vou despejar? Vou despejar aqui nesse prato vermelho lindo Que eu comprei lá no Rio Quando eu fui lá Vamos lá despejar? Pronto Está aqui nosso purê de abóbora Se você gostou desse vídeo Curta, começa Dá like Ativa o sininho Compartilha o canal Tchau, pessoal Até mais